RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver diferenciação utilizando regras diferentes. E, para isso, eu tenho duas expressões aqui. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar a derivada desta aqui e ver se o mesmo método funciona para esta aqui. Ok, vamos lá. O objetivo desta aula não é resolver por completo estas duas derivadas, mas sim pensar em quais estratégias utilizar. Portanto, eu vou pensar em como resolver esta derivada aqui primeiro. E observe que nós temos uma expressão bastante complexa aqui, mas que, se você olhar para ela pensando o que é o seno de alguma coisa, fica mais fácil. Ou seja, o seno disso aqui. E esta expressão interna eu vou circular de rosa. Ou seja, queremos saber a derivada em relação a x do seno desta coisa que eu estou colocando em rosa. Bem, olhar a função deste jeito fica mais fácil de ver que, neste caso, o ideal é utilizar a regra da cadeia. E como podemos fazer isso? Simples. Nós fazemos a derivada da função externa com relação a isto tudo aqui de dentro, vezes a derivada disso em relação a x. Deixe-me escrever isto aqui para não ficar tão confuso. Basicamente, o que estamos fazendo é retirar a derivada em relação a esta coisa que eu estou colocando aqui com o círculo rosa e que representa tudo isso aqui do seno desta expressão em rosa, que eu posso representar por este círculo em rosa. e multiplicamos isso pela derivada em relação a x deste círculo rosa. Ou seja, nós aplicamos a regra da cadeia. Ou seja, não importa o que esteja aqui dentro do seno. Pode ser uma função logarítmica, uma função raiz bem complexa, nada disso importa. Mas o melhor caminho a seguir é utilizar a regra da cadeia. Então, só para não ficar tão confuso, no lugar do círculo, eu vou colocar esta expressão aqui. Então, nós vamos ter a derivada do seno em relação à expressão em rosa, que vai ser o cosseno de tudo isso, ou seja, x² mais 5, que multiplica o cosseno de x vezes a derivada em relação a x desta expressão em rosa, que é esta aqui. Então, a derivada em relação a x de x² mais 5 vezes o cosseno de x. E ainda falta nós derivarmos esta parte. e observe que nós temos uma função aqui e outra função aqui, o que nos mostra que nós temos que utilizar a regra do produto. Mas, claro, eu não vou resolver esta derivada. Eu só quero mostrar para vocês que é muito importante pensar em uma estratégia correta na hora de resolver uma derivada. E eu sugiro que você termine de resolver isto aqui, tá? Agora, vamos olhar este outro exemplo. Será que ele representa a mesma coisa que este? Aqui, nós só tínhamos duas etapas. E em quantas etapas nós podemos calcular esta derivada? Note que nós temos esta função que multiplica esta função. Então, o ideal é utilizar a regra do produto. Se fosse uma divisão, eu utilizaria a regra do quociente. Enfim, é importante você conhecer todas as regras de derivação. e aplicando a regra do produto, nós vamos ter a derivada em relação a x da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada em relação a x da segunda função. E, de novo, aqui eu só apliquei a regra do produto, mas eu não vou resolver. Eu sugiro que você substitua esta expressão aqui e aqui e este cosseno de x aqui e aqui. Enfim, o objetivo desta aula é mostrar a importância de traçar uma estratégia correta na hora de resolver uma derivada. e aqui só tivemos um passo, né? Eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!